Fala, galera! Tudo beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal. Logo em dia, curta, comenta, compartilha esse vídeo com seus amigos. E já se inscreva aqui no canal também. Se você não for inscrito, já se inscreva. E se você quiser ser membro do canal também, tem a opção agora. Vai lá, seja membro aqui do nosso canal. E é isso. Bom, hoje eu estou com uma participação especial aqui desse canal. Venha cá. O mais otário de todos. Eu. Bom, gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem legal. Vai ser um vídeo do Guilherme respondendo algumas perguntas sobre mim. Já avisei que vai dar merda isso. O Instagram me conhece realmente? Eu não conheço não. Eu também acho que não. Bom, eu fiz sete perguntas com alternativas porque eu fui boazinha, tá? E nessas alternativas, apenas uma é correta. A resta são duas erradas. Ah, vá. Achei que três seriam certas e uma seria errada. Quem está explicando o vídeo? Não. Vai? Eu só achei. Não se prometo de ser chamado. Fatality. E se o Guilherme me acertar, parabéns pra ele. Se ele errar, parabéns pra ele, né? Poderia bater nele, poderia bater nele, mas hoje eu tô boazinha e não vou bater nele. Então eu vou errar só de propósito, não tô nele. Não, na verdade, agora eu vou mudar de opinião. Se ele errar, ele vai tomar a chinelada. Ah, e se eu acertar, eu vou cortar seu cabelo. Você é louco? Então vai. Não. E assim, se ele errar, eu vou tirar esse bigode dele. Tá bom, se eu acertar, eu vou errapar seu cabelo bem aqui, ó. Você não é louco? Então vai. Bom, gente. Vamos lá. Primeira pergunta. Qual é minha cor favorita? Azul? Branco? Preto? Ou verde? Eles acham que é verde. Verde? Errou. E qual que é? Preto. Você nunca curtiu preto? Eu sempre curti preto. Ah... Só porque a minha cor favorita é a sua. Ela nunca quis fazer educação física. Só porque eu falei que eu quero fazer educação física, ela quer fazer. A cor dela nunca foi... A cor favorita dela nunca foi preta. Só porque a minha cor favorita é preta, a cor favorita dela também é preta. Gente, você é mentirosa, menina. A minha cor favorita sempre foi preto e branco. Tá bom. Uhum. Você quer ser mais que eu. Ah, tá bom. Tô falando alguma coisa. Segundo. Qual é o nome do meu pai? Ah, esse aí eu sempre esqueço. Se eu não lembro nem do meu... Quem diria do seu? Não, mano. Acabou o vídeo. Qual é o nome do meu pai? Primeiro. Josemar. Jailson. Ou José? O José. Acertou. Isso aí é raro, hein? Pra lembrar o nome do Zé. Verdade. Terceira pergunta. Qual é o nome do meu pai? O nome da minha segunda comida favorita? Estrogonofe, lasanha, feijoada ou escondidinho? Deve ser lasanha. Tem certeza? Você não quer trocar? Não. Absoluta? Uhum. Ele acertou! Quarta pergunta. Que você errar. Sacalagem. Qual é o nome do meu desenho favorito? Jovem Titãs. É esse mesmo. Incrível Mundo de Gubble. Ah, Jovem Titãs. Ou Hora de Aventura. Ah, Jovem Titãs. Acertou! É nosso desenho, né? Sensacional. Gente, a gente já assistiu todas as nossas séries do Jovem Titãs na Netflix, né? Serão umas 5 temporadas. Ansem mais, por favor. Quinta pergunta. Uhum. Qual que é o meu chocolate favorito? Ao leite, branco ou meu amargo? Ao leite. Acertou! Tava na dúvida do meu caramba favorito. Amargo ou ao leite? Mas eu gosto dos leis. Mas é mais ao leite do que amargo. Sexta e penúltima pergunta. Sacanagem se você errar. Qual que é a minha fruta favorita? Aqui, ó. Uva. Que eu tenho aqui, ó. Melancia ou mexerica? Melancia. É, você gosta das três? É, das três. Tá na sequência. Uva, mexerica e melancia. Entendeu? Mas a primeira é uva. Eu amo uva. Eu trabalho rápido todas as uvas de lá. Tira. Mas eu tô falando sério. Sétima e última pergunta. Qual que é o lugar que toda vez eu falo que eu sonho conhecer? Eu vou saber. Alagoas, Bahia ou Pernambuco? Isso aí é fácil. Até a vitória, sabe? Ou Bahia. Qual? Bahia. Acertou. Um dia eu tô aí. Para as pessoas que querem dar Bahia acompanhar a gente, morro e sonho em conhecer aí. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, curte, comenta, compartilha. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal novamente. Siga eu e seu otário lá no Instagram. Tá passando aqui embaixo. Aproveitar que o Guilherme começou um perfil novo lá no Instagram. Vou mandar uma força pra ele. Então todo mundo aqui... Então todo mundo aqui vai lá e conta pra seguir ele. É isso. Um super beijo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.